Eu jurei dar amor pra alguém e ela jurou me amar também Mas me deixou jogado e chorando Mas eu não sei viver num mundo assim E quem quiser tomar conta de mim, eu estou aqui Jogue em cima, agora assista aí de camarão Eu vou bebendo gelar, tá bom senão E você de bobeira sem ninguém na geladeira Eu não resisto sem você E vamos logo, isso no caso Sou sem vergonha mesmo, sou sem vergonha Mas que mendizinha covarde Tá doendo, tá, mas preciso te falar Cansei de amar Te dar meus carinhos Só pra te lembrar, se coloque em meu lugar Suas bem-venda Por enquanto, vamos deixar tudo do jeito que tá A gente se encontra pra depois amar Ainda não posso ser teu por inteiro Por enquanto, vamos ficar quieto em cima do mundo O tempo é quem vai dizer nosso futuro O tempo é quem vai dizer nosso futuro Se vai ser pra sempre ou só passagem Tim, tim, tim Um brinde pra ela Que não me ligou Me deixou super Não sopro de amor Não sopro de amor Não sopro de amor Não sopro de amor Oh, tim, 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 tim Um brinde pra ela Tim, 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 tim Quem não me ligou Você não me esqueceu Nem muito menos eu Nem muito menos eu Olha o jovem, jovem, jovem Olha o sapato, jovem, jovem E aí Olha o jovem Vai entrar Só tentes lembrar Vê quanto durar Eu vou te amar intensamente Se a casa acontecer Deixa Não vá se culpar Já tô preparado Que na vida Nem tudo é pra sempre E só de pensar em você E a gente foi ficando e ficando E a toda hora querendo mais E o desejo aumentando E o corpo pedindo que a gente partilha Eu quero é beijar No jogo safadão Vê a galerada Olha lá novinha vai no chão Novinha vai no chão Novinha vai no chão Olha lá novinha vai no chão Novinha vai no chão Cadê o gritinho da menina? A gente vai no chão Onde tem, onde tem amor Do jeito que as coisas estão andando Você não tá me enganando Nós vamos voltar de novo Onde tem, onde tem amor Do jeito que as coisas estão andando Você não tá me enganando Pra dar bebê, pra beijar, pra atrair Não quer saber, eu não tô nem aí E o seu namorado vai ficar só te ligando Você na minha cama, só me namorando Fica com você desse jeito perigoso Que é assim que fica muito mais gostoso Seu namorado vai ficar só te ligando Você na minha cama, só me namorando Tô vendo que você é muito cheiro e pouco isso Cadê a safina? Cadê a malandragem? Chegou na hora, gato Tô vendo que você é muito cheiro e pouco isso Passou com um litro quase seco Com uma cara de choro Sofrida O jeito de quem terminou o namoro E sempre agou Você apertou no voo? Música anota Eu tô amando outra pessoa Quem vai passando de fininho Eu tô amando outra pessoa Quem vai passando de fininho Eu tô amando outra pessoa Quem vai passando de fininho Vai explodir Quando ela chega para o baile Dividida em um tarde Ela é tipo palinquete Destaque na capa da sex Poderosa, maravilhosa Onde ela passa com a moda Estou cem por cento Libera geral que é tudo nosso Libera a energia, deixa o som Anja, festa, promete Esquece dos problemas Estoura o jantar A noite é na merida Eu não me causa Levanta a mão todo mundo Eu não sei que é a dimensão A minha bebida Eu devia ser um progresso Eu não sei que é a gramatória Fala fruta corre真的是 Eu não sei que é isso Eu não sei que é tão louimo Eu vou passar Eu vou passar Paz e amor como a direita Paz e amor como a direita Paz e amor